Muito obrigado, não há razão de preocupação. O nosso povo campesino é pobre, muito pobre. É uma confusão no espírito dos angolanos que não estão ligados à UNITA. Como é que a UNITA, que não recebeu auxílio de parte nenhuma, exterior, só viveu dependendo do povo camponês nas zonas onde atuava? Como foi possível à UNITA ter um exército, que já está dentro da realidade atual, bem armado? Eu não sei onde é que saiu esta arma, este armamento todo, faz confusão ao nosso povo. Eu suponho até muitos queiram explicação, por isso é que especulam. Que os brancos estão a dar o dinheiro sabimbo, que as armas sabimbo vêm da África do Sul, etc. Quer dizer, para esclarecer bem o nosso povo, quem não recebeu auxílio de parte nenhuma, e o povo pobre que nós sabemos, o nosso povo camponês, como é possível? Porque a UNITA tem hoje um exército de milhares de indivíduos, soldados, bem armados, bem, aliás, até, diz-se até que comem razoávelmente bem. Eu não sei como é possível, como foi possível este feito da UNITA. Compatriota, isso tudo é uma especulação. Até quando eu fui a Angola, quando fomos assinar o acordo com o Dr. Agostinho Neto, os jornalistas que me acompanharam, não eram só da Zâmbia, mas eram também da Inglaterra, viram pelo caminho o nosso soldado morto. Portanto, os que comem bem não morrem, desta maneira. Portanto, primeiro, o problema é das armas. As armas, durante o combate, há uma fonte segura de armas, são as armas capturadas, não há de mim. E facilita imenso o combate. Facilita imenso o combate, porque, fora mesmo de munições e armas capturadas, que também não é tão fácil como se diz, pelo menos, não se passa uma semana, eu estive em Angola durante seis anos e meio, não se passava uma semana que nós não conseguíssemos pelo menos 500 munições. Pelo menos. Ou são os flechas, ou os portugueses deixavam cair, pelo menos 500 munições você encontra. Pelo menos. Já resolve uma parte dos problemas de municiação, que é um problema mais grave. Agora, se tiver armas de outros países, é muito difícil, porque só pode receber munições daquele país, não pode receber do outro. Não é verdade também, quando vamos dizer que atacava-se os portugueses, recebíamos logo 200 armas. Isso não é verdade. Isso fazia parte do combate político, nessa altura. Capturam-se algumas. Não se capturam logo 200 armas numa sentada. Também não estavam a dormir. Se fôssemos acreditar hoje em todos os comunicados que nós fizemos em conjunto, não haveria mais a preocupação de evacuar tropas portuguesas. Estavam todas aniquiladas. Mas é possível. A captura de armas é possível. É possível, porque também há um fator dinâmico com o qual é preciso contar. O exército português, e o major Melo Antunes confirmou durante as negociações, tinha metade dos efetivos que eram angolanos. O capitão está onde? O nosso capitão foi oficial do exército português. Este que está aqui. Portanto, era sempre possível que compatriotas que estavam no exército português favorecessem o desvio de armas e munições de granadas. Nós recebemos. É sempre possível. É sempre possível. Portanto, também é um fator dinâmico que não é preciso desprezar. Havia indivíduos com muita coragem. Tivemos um nosso capitão, um gongo, que comandava, era furiel, comandava um grupo, desertou com o grupo inteiramente. Todo veio para a Unita. Inteiramente. Hoje é capitão, comanda uma unidade em Serpapinto. Portanto, este fator também conta. A população está na base da vitória de qualquer momento revolucionário. Há outras possibilidades. Nós não recebemos nenhuma ajuda oficial dos países africanos. Mas nós tínhamos que encontrar os nossos próprios meios. Que vemos, camaradas nossos, que só foram libertos agora na Zâmbia e no Zaire. Porque traficavam armas. É uma forma de luta. É uma forma de luta. Um deles agora é responsável, adjunto da nossa delegação, em Nova Lisboa. Mas foi liberto agora da Zâmbia. É preciso encontrar e ter confiança na iniciativa do próprio povo. É possível. É possível. Eu fiz isso. Eu sei que é possível. Portanto, não é preciso armas da África do Sul. Não é preciso armas... O compatriota queria dizer dos colonos. Não é preciso. Não é preciso. Porque... Armas que não nos foram úteis durante o combate, estas da África do Sul, com uma implicação política tremenda, nunca poderiam servir à UNITA. E não servem à UNITA. Ah, mas só quero garantir que a UNITA não precisou das armas da África do Sul. Não tivemos nenhum colono a nos fornecer armas durante o combate. Não seria agora que a UNITA tem todas as possibilidades em África e no mundo ter armas. Nós temos a possibilidade de encontrar as armas que nós quisermos hoje. Não é preciso porque nós não vamos numa competição armada, agora queremos uma competição política. É por isso que nós aceitamos entregar os nossos 8 mil homens. E os restantes à Polícia, não precisamos mais de armas nessa altura, mas se a UNITA precisar de armas, nós temos todas as possibilidades de encontrar essas armas. E eu que conheço o funcionamento e o valor das armas, iria escolher as melhores. Agora, talvez um problema delicado a resolver em Angola.